Fala galera do canal WWNGeral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas, ou seja, o Zezo responde Galera, dessa vez eu fiz de uma forma diferente, né? Eu não criei nenhuma postagem no Facebook para vocês fazerem perguntas Na verdade, eu pedi para que vocês fizessem perguntas pela própria internet, né? No caso, pelo próprio vídeo do YouTube que eu fiz Lá nos comentários eu disse para vocês mandarem perguntas para privilegiar quem assiste meus vídeos, né? Então, selecionei 10 perguntinhas que vocês fizeram lá e eu vou responder aqui alguma delas Então vamos lá Pergunta do Pedro Beckman Você assiste a alguma outra empresa fora a WWE? Olha, de vez em quando eu assisto um pouco da TNA E as outras empresas eu geralmente assisto mais as lutas especiais de algum especial deles, né? Por exemplo, aquela que teve o Dua Mega contra Ocada Mas eu não chego a acompanhar, assim, semanalmente, a rivalidade, nem nada do tipo Até porque eu não tenho tanto tempo, né? Eu não consigo acompanhar nem todos os shows da WWE Eu só acompanho os principais, que é o Royce McDowell E os demais, então, das outras empresas fica cada vez mais difícil, né? Pergunta do Seth Rollins Zez, o que você acha do Kevin Owens? Eu acho ele muito bom, acho ele talentoso Gostava mais do Kevin Owens de 2015 Quando ele chegou como um heel mais dominante Ele chegava e batia no Samizinho pra caramba Ele chegava e ganhava do John Cena logo na estreia Ele chegava e encarava o Samoa Joe cara a cara E o próprio Ryback também, embora ele tenha corrido bastante do Ryback Ele foi e bateu de frente, né? O problema do Kevin Owens foi quando ele perdeu pro Jim Embrose Parece que depois daquilo ele deixou de ser aquele Kevin Owens dominante E se transformou em um heel ali Não totalmente covarde, mas um heel diferente Deixou de ser aquele Monster heel Aquele heel que a gente até tinha uma Dream Match Com o Brock Lesnar, exatamente por eles terem um perfil parecido, né? Mas o que ferrou com ele E ao mesmo tempo que ajudou Foi ele ter ganhado o título universal Porque valorizou, ele merecia Entretanto, ele transformou em um heel tão covarde Corria do Seth Rollins Corre do Roman Reigns Precisa sempre do Creed Jericho pra tudo Então, eu acho que o Creed Jericho Na verdade, mais atrapalhou o Kevin Owens Do que ajudou Em termos de personagem Porque eu acho que seria muito mais interessante o Kevin Owens Sozinho, dominante Do que tendo que ser ajudado Acho que ele não precisa Não é necessário ter um heel genérico E o WWE sempre tenta montar Ser esses heels sempre covardes Sempre inferiores Dá pra ele ser um heel dominante Era um dos poucos que tinha esse perfil Acho que hoje só ele O Luke Harper ainda Tem como fazer esse papel Dos novos ali Da WWE Os demais ali Segue igual o Demise E o Seth Rollins Se voltar a ser heel, né? Aqueles heels covardes Até combina esses Mas o Kevin Owens Não combina muito isso Mas como o Wester Pra mim é um Wester excelente Um dos melhores ali Com certeza do Raw e do Roster Como Superstar Eu preferi ele de 2015 Mas o atual também Não faz um mau trabalho Eu só acho que É desnecessário fazerem isso com ele Tem uma boa mic Tem uma boa gimmick Tem muito futuro, né? Um jovem talento Um dos melhores nomes ali Com certeza Dessa nova era Pergunta do AZ Gaming WWE Barra PTBR O John Cena Pode ser campeão Intercontinental E por quanto tempo, né? Olha, eu acho que ele pode E também torço Pra que ele seja Eu acho que o John Cena É um nome que ele pode Dar uma grande valorização Pro título intercontinental E ele nunca ganhou antes Acho que seria legal Montar uma rivalidade Onde ele ganha Pela primeira vez Esse título Pra onde? Eu queria que fosse Pra o SOS O Enia, né? Mas não dá mais Porque o cara Que eu queria que ele Enfrentasse Era o Demise Não tem como O Demise já perdeu E poderia Também ser Talvez Pra o SOS Na que vem Não veria mal Nisso Só que aí ele precisaria De um adversário Muito credível Ou pro próprio SummerSlam Seja desse ano Ou do ano que vem Eu acho que uma hora Ou outra o John Cena Vai sim ganhar o Titor Continental E acho que vai ser legal Aí independente do tempo Que ele fique A conquista dele Vai ser bacana Depois a questão Do Reinado Eu gostaria que ele Ficasse um tempinho Pra valorizar Mas se não valorizar Pelo menos a conquista Já vai ser algo interessante, né? Pergunta do Michael Douglas Zezo Quem você acha Que mais fácil Retornar no Royal Rumble Match? Kurt Angle Kane Omega Ou Jeff Harley? Bom, um salve pra você É... Nesses daí Eu acho que mais provável Talvez o Kurt Angle Porque ele Afirmou que ele Tá entrando aí Pro Hall da Fama E tal Ele poderia participar Aí como despedida O Jeff Harley Eu acho que ele Pode até voltar Pra WWE Mas esse ano O contrato dele Com a TNA Só acaba em fevereiro Ou seja Depois do Royal Rumble Então a gente descarta Também um retorno dele No Royal Rumble E cara Kane Omega Tem muita galera Perguntando pra mim Se ele vai participar Se ele vai pra WWE Nenhuma das outras coisas Eu acho que ele não vai Pra WWE E também não vai participar Do Royal Rumble Pode acontecer De ir pra WWE Mais pra frente? Até pode Mas agora não Duvido Mas duvido muito Não tem como Esqueçam isso Tá muita gente iludida Querendo Omega Omega Mano esquece Que ele Omega Não vai Ele simplesmente Virou a moda Do momento Depois daquela luta Lá seis estranhos Com o Okada Que por sinal Tudo bem Você pode até dizer Que o Omega Foi melhor naquela luta Mas o Okada É melhor de Omega Me desculpem Enfim Pergunta do King Belen Você acha que o Knight No caso O título do Reino Unido Vai para O SmackDown Olha Primeiro A gente não tem Nenhuma confirmação Se ele vai virar Uma divisão Do Reino Unido E se ela acontecer Eu acho mais provável Que ela vá para o Raw Porque no SmackDown Não tem tanto espaço Mesmo que já tenha Cruzway divisão No Raw Ainda assim Tem espaço Para entrar mais uma Diferente do SmackDown Que não teria espaço Para nenhuma das duas Então eu acho que não Se for virar uma divisão Vai virar Uma divisão do Raw Mas pelo que eu andei lendo Parece que na verdade Nem divisão vai ser Ali dos shows Na verdade Estão pensando em criar Um especial Tipo como se fosse Um NXT Alguma coisa semanal Apresentando Os Super Astros Pergunta do Roman Reigns Diogo Como o Roman Poderia melhorar A Mick's Kill Cara eu acho que já é O caso do Roman Reigns Não é nem querer Treinar o cara Para melhorar a Mick Eu acho que simplesmente Ele não deveria ter Simples assim Eu acho que ele deveria ter Um personagem que não falasse Ou seja Não dá para ser Top Guy Como eu já falei Se ele for um cara Do Midcard Rio Dominante Ele pode ser um cara Que fala poucas vezes Tipo o Braun Strowman O Baron Corbin Não precisa falar muito Só fique longe De coisas de Top Guy Porque Top Guy Tem que ter Obrigatoriamente Uma boa Mick's Kill O Roman não tem E não vai ser problema nenhum Ou talvez Ele arrume um manager Para falar por ele Tipo um Paul Reigns Mas aí já é outra história Eduardo Villena Zezo Quem você aposta Que vai vencer O Money in the Bank Desse ano Tanto do Raw Como do SmackDown Primeiro que a gente Tem que saber Se o Money in the Bank Vai ser para as duas brands Ou vai ser exclusivo De só um No caso Estavam falando Que o SmackDown Vai ter o Money in the Bank Como exclusivo Eu não tenho A confirmação disso Mas eu ficaria Extremamente bravo Se fosse isso Porque aí o título universal Simplesmente teria sido criado Para nada Mas no caso De as duas brands Tiverem ali O Money in the Bank Eu acho que do SmackDown Poderia ser o Bril White Acho que seria uma boa Ele ser Mr. Money in the Bank E do Raw Eu acho que poderia ser O Kevin Weiss Que na minha opinião Já teria perdido O título universal Eu acho que O Money in the Bank Tem que ser para um cara Rio E aí o Kevin Weiss Combinaria com isso Pergunta do Lucas Rodrigues Para onde vai o AJ Styles Na WrestleMania Se ele realmente Perder no Royal Rumble Para o John Cena Eu acho que aí O rumo dele Poderia ser lutar Com alguém Sem valer nada Tipo um Samoa Joy E aí fazer uma grande luta Porque os dois Tem um histórico De boas lutas Desde a TNA Ótimos wrestlers Tem ali Uma especulação Do Kurt Angle Enfrentar o AJ Styles Já que o Kurt Angle Está entrando ali Para o Hall of Fame Poderia lutar No WrestleMania também Talvez como até Uma despedida Um último combate E o mesmo Já deu uma entrevista Recentemente Falando que O sonho dele Sonho não Mas o desejo dele É enfrentar o AJ Styles Ali Ainda Seria uma boa Seria uma boa Para o AJ Styles Uma dessas duas coisas Mas também Tem a possibilidade De ele disputar O Titor Continental E aí se ele disputasse Eu acho que ele Poderia vencer Eu acho que o certo É ele vencer Independente se for contra Sei lá Quem for o campeão Da época Se for o Jimbo Campeão Eu duvido muito Que eles façam o Jimbo Contra o AJ Styles Provavelmente vão fazer Mais gente envolvida ali E o AJ Styles Quem sabe vença Quem sabe uma outra Later match Pro Titor Continental Que vem dando certo Nos últimos anos Agora Pode ser outro adversário Também ali Eu não consigo pensar Quem agora Senão todos ali Ficariam repetitivos Talvez um Baron Corby Mas eu não sei se Baron Corby Contra AJ Styles Só os dois Ele vende Teria que envolver Mais gente No fim das contas Eu acho que O Titor Continental Vai ser disputado Por mais de três adversários E se AJ Styles Fosse para essa rota Eu acho que seria uma boa Também Caso ele vencesse Pergunta do Pedro Augusto Oliveira Cruz Qual o melhor da WWE Em questão de Moveset Eu acho que em questão de Moveset A gente tem que analisar mais ali Um certo gosto pessoal Eu gosto muito do Moveset Do Sami Zayn Acho que o Moveset do Sami Zayn É um dos melhores Que tem ali Gosto do Moveset Também do Cesaro Se a gente for pegar o Moveset Contando com o do videogame Que no WWE To K-17 Mostra o Moveset completo Eu acho que Um dos mais interessantes É o do Cesaro E o do Luke Harper Mais ali Dos que costumam lutar Semanalmente Com mais liberdade Eu acho que o Sami Zayn Tem o melhor Moveset Na minha humilde opinião Pergunta do Matheus Tobias Qual superstar Você acha que deixou Mais saudades Na WWE Olha Eu acho que o Eddie Deixou um pouco de saudades Mas dos mais recentes Eu acho que o CM Punk Deixa saudades até hoje Não que ele faça Realmente falta A gente tem muitos talentos Hoje que Suprem essa necessidade O CM Punk Não é mais um cara Tão necessário Tão Assim Nossa Se o CM Punk não tiver Vai ficar um lixo Mas ele faz falta Provavelmente Principalmente o Raw Se tivesse ele hoje Não ficaria tão enjoativo Como a gente vem Achando nesses últimos meses Enfim galera Foram essas perguntas Eu espero que vocês tenham gostado Me desculpem Que eu não consegui responder Dessa vez Fica pra próxima Deixa o like Se inscreva no canal Se for inscrito Um abraço Até a próxima E fui E aí E aí E aí Obrigado.